Boa pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Tanquear e hoje vamos ver como é que se faz limpeza a um bloco e uma placa gráfica. Para começar, é a minha primeira vez a fazer isto, mas a minha ideia é mostrar-vos que não é complicado de o fazer, ok? Não tem nada a saber e desmistificar um bocado aqui a coisa do watercooling que é um bicho de sete cabeças e não é. Ao mesmo tempo quero que vocês tirem alguma coisa desta experiência. Por isso só basta realmente começar a trabalhar e vamos lá desmontar esta menina. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto